Salve, salve galera! Começa agora mais uma edição do programa Reta Final, ao vivo aqui no canal do Motorsport.com no YouTube, chegando aí na Reta Final de 2022, mas a gente, claro, sempre às segundas-feiras aqui à noite, para falar das principais notícias de automobilismo e o noticiário da Fórmula 1 tem algumas coisas interessantes para a gente abordar, não só com relação ao motor-bomba da Ferrari, como vocês devem ter notado que repercutiu no noticiário do dia, mas também com relação a Red Bull, que tem de alguma forma um novo comando na Fórmula 1, depois de Dietrich Mateschitz morrer aí algumas semanas atrás. De qualquer forma, a gente vai abordar tudo isso para vocês, tintim por tintim, na sequência. Falaremos também da premiação Autosport Awards, promovida inclusive pela edição global da firma e temos, na verdade, alguns tópicos interessantes para abordar com base nisso. Premiações polêmicas, para dizer o mínimo, mas enfim, a gente vai explicar isso na sequência para vocês, então, vocês que estão conosco aqui, já cheguem no chat, no superchat, já temos uma audiência legal aí na casa de 50 pessoas, comecinho de programa ainda, mas temos muita coisa para abordar e, claro, teremos notícias aí das categorias nacionais também, afinal, a agenda está cheia nesse sentido, mas mandar um salve aqui para o Almir, para o Danilo, para o Luiz Fernando, Visão Aérea Drones, Duda Cantaloupe, Kiki também, então, pessoal, manda aí a sua mensagem, seu chat, seu superchat, também, claro, sempre agradeço a presença da galera que é assinante aqui no chat, claro, like, comecinho de programa, mas você já pode deixar a curtida clicada aqui no motorsport.com, no nosso canal de YouTube. Então, vamos que vamos, e vamos direto ao assunto inicial, que é o motor bomba da Ferrari, depois a gente explica para vocês a questão do novo comando na Red Bull, mas, para fazer esse programa comigo, terei aqui a companhia de Eric Gabriel, Guilherme Longo, Isa Fernandes, como de praxe, equipe completa do motorsport.com para o reta final, e a gente começa com essa notícia, essa queima de largada, se é que a gente pode chamar dessa forma, feita por Gunther Steiner em relação à unidade de potência da Ferrari para 2023. Começa com a Isa, a Isa tem o destaque relativo ao motor da equipe italiana, da montadora italiana para o ano que vem. Isa, explica para a galera, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, boa noite, meninos, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É isso mesmo, o Steiner deu o famoso spoiler sobre o motor da Ferrari para o ano que vem, falando o seguinte, na última quinta-feira, estive com uma tia, no caso, uma tia Binotto, e ele me disse que o motor da Ferrari para a próxima temporada será uma bomba, no bom sentido. Na Emília Romanha, há muito entusiasmo pela Ferrari, e se o motor for realmente bom, também será positivo para nós, porque significará que a unidade de potência da próxima temporada será competitiva. E aí ele falou um pouquinho sobre, né, 2023, dizendo que tivemos dois anos difíceis com a pandemia, mas o campeonato que acabou de terminar foi bom. Porém, poderia ter sido melhor, mas consideramos que foi um ano de crescimento. O Steiner que vai lançar um livro, né, em abril do próximo ano, contando sobre os bastidores da Haas, nessa temporada, com a saída do Mazepin, no começo do ano, com o Magnussen que chega pontuando no Baré, e que conquistou a pole também no Brasil. Então, o Steiner deu um spoiler de 2023, e a gente vai ver mais disso também no livro dele. É, bom, está aí o Gunter Steiner figuraça, aliás, mas, de qualquer forma, embora o livro prometa muito, esse spoiler aí dado pelo chefe da Haas é interessante. Ericão, seu comentário, manda bala. Primeiramente, uma boa noite, Carlão, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui, também a Isa, o Gui, agora, a gente, tudo bem que o motor da Ferrari, ele pode ser uma bomba, né, mas se realmente não for lá essas coisas, né, realmente vai ficar marcada essa declaração por ser justamente uma bomba num sentido ruim. Vale lembrar que é meio que quase uma tradição, né, Carlão, quando a Ferrari tem um carro minimamente competitivo, né, as expectativas, olha só, o pessoal já fez, já fez meme, as expectativas eram meio que são maiores do que aquilo que realmente é, né, uma boa pré-temporada, né, você sai da pré-temporada com a melhor volta, com o carro não dando problema, né, a Ferrari daí, a Ferrari vai ser campeão, se não vai acabar, o jejum vai acabar, e nos últimos anos, obviamente, até a justificativa desse jejum, as expectativas delas acabam caindo nas primeiras etapas de uma temporada, então, é interessante a nomenclatura usada pelo Steiner, né, é uma bomba, sinal que aquilo que muita gente apontava que era o ponto forte do Mattia Binotto, que é a parte técnica, a parte de motor, ele deve ter feito, né, ou ele confia num bom trabalho do agora ex-dirigente da Ferrari, né, então vamos observar se isso vai se tornar um meme, né, ou se vai virar uma realidade. Gui, manda a bola. Bem, salve, salve, galera, eu tenho aí algumas dúvidas, mas eu acho que as primeiras perspectivas são bem positivas, né, a gente teve, inclusive, uma nota que está publicada no motorsport.com, se vocês não leram, deem uma olhada depois, a Ferrari teve um pequeno problema ao longo desse ano, só que, aparentemente, em Abu Dhabi já tinha sido resolvido, que forçou, inclusive, nas corridas anteriores, a Ferrari a diminuir um pouco a potência do motor, depois dos problemas de confiabilidade, né, o Leclerc na Espanha, o Sainz na Áustria, o Leclerc no Azerbaijão, e tinha sido identificado como sendo um problema na vela de ignição da câmara de pré-combustão. E, teoricamente, para a Abu Dhabi isso já teria sido resolvido, tanto que a Ferrari conseguiu ser um pouco mais competitiva lá no circuito de Yas Marina. Agora, assim, bomba. Vamos lembrar, a última vez que o motor da Ferrari realmente estava bombando, tomou uma dura da FIA, porque havia uma possível ilegalidade ali no meio, né, então, vamos aguardar para ver, mas eu acho que sim, a Ferrari, pior do que está, não fica. A perspectiva é, sim, de uma melhora. Agora, o quanto vai melhorar, são outros 500. Estou achando vocês muito céticos com relação à Ferrari aí, nesse sentido, eu passo a bola para o nosso advogado, mora aqui do motorsport.com, o Eric Gabriel, que tanto defendeu a escuderia aí ao longo de 2022, nem com o motor bombado no bom sentido, como diz aí o contra-steiner, você bota a fé no time de Maranello para o ano que vem, Ericão. Como é que você vê a situação da Ferrari frente a Red Bull, Mercedes e companhia em 2023? Manda bala, Eric. Primeiro que eu não sou advogado de nada, nem tenho esse título. E se eu fosse advogado da Ferrari, convenhamos, esses caras devem, estar nesse momento curtindo férias ali, em alguma das praias paradisíacas da Europa. Enfim, eu não acho que a gente tenha que ficar empolgado com uma declaração do Steiner, que trouxe a palavra do Matias Binotto. Então, eu não acho que a gente tem que ficar, ó, agora vai. Não vai porque todas as outras vezes que tivemos o agora vai, não foi, entendeu? Então, o retrospecto da Ferrari nos faz pensar em alguma coisa mais pé no chão. Isso aí é o histórico, né? Não é que ninguém gosta ou desgosta da Ferrari, ou gosta ou desgosta do Binotto, tirando o Guilherme, que nunca gostou do Binotto, mas eu acho que a gente não tem que ficar, eu acho que a gente tem que ter elementos mais concretos, os elementos mais suscetíveis de interpretação para o bom e para o mal, né? Para o bom e para o ruim. Então, acho que é uma boa, uma beleza. Acho que, assim, dá indícios de que talvez a equipe tenha trabalhado, né? Até porque você pode fazer um trabalho, ter conseguido tirar alguma coisa desse motor que está congelado, né? Você não tem muita área de desenvolvimento, então, como é que ele pode ter essa certeza? Então, poxa vida, eu acho que é muito mais, talvez, uma mensagem de um para o outro, uma mensagem de otimismo para a próxima temporada do que para outra coisa. E aí, Gui? Sobre Ferrari 2023, briga ali das principais equipes pensando em título, como é que você vê a situação? Assim, a Ferrari tem algumas coisas para melhorar. A gente concorda que o carro foi bem nascido, faltou desenvolvimento, né? O carro ficou emaginado ali mais ou menos na metade do ano. E eu acho que a Ferrari tem potencial, mas tem um grande problema ali que pode afetar a Ferrari. Eu sempre defendi que Matias Binotto não deveria continuar, mas o timing da saída do Binotto da Ferrari é muito ruim. Por quê? Ele sai, vai haver a troca de forças, né, de chefes, até 31 de dezembro. Por mais que seja uma pessoa de dentro, vai mudar a estrutura da Ferrari. É um cara que vai estar chegando num cargo novo, que vai ter que entender muitas coisas e ele não vai ter tempo para isso. E se tem um negócio que já ficou claro das declarações do John Elkan, que é o presidente executivo e o Benedetto Vinha, que é o CEO, é que a Ferrari não vai aceitar nada menos do que o título ano que vem. Então, esse novo chefe de equipe já chega com uma pressão muito grande em cima dele. Numa situação em que ele ainda não compreende exatamente tudo que está ali na mão dele. Especialmente se vier uma pessoa de fora, se vier um Frederic Vasser, por exemplo. É a pessoa que não conhece a estrutura da Ferrari. Falam, por exemplo, do Inhaki Rueda, do Lohan Mekis, principalmente, subir para chefe de equipe, é uma pessoa que conhece, mas assumir o cargo de chefia já muda um pouco a situação. Você tem que aprender algumas coisas novas. E tem que lembrar uma coisa, o Binotto não era só chefe de equipe da Ferrari, o Binotto também era supervisor da área técnica. Então, a Ferrari não está buscando apenas uma pessoa, está buscando duas. Então, isso aí pode complicar um pouco as expectativas da Ferrari. Eu acho que, assim, a base está ali, mas a perspectiva das últimas semanas, desses últimos dias, a movimentação da demissão do Binotto, etc., eu acho que complica um pouco a situação. E, além disso, sim, a Ferrari, durante essa temporada, o Binotto várias vezes falou que eles preferiram apostar num motor rápido em relação a um motor confiável, porque eles sabiam que ao longo dos anos, até chegar em 2025, eles conseguiriam ir trabalhar nessa confiabilidade e que encontrar mais potencial no motor seria um pouco mais complicado, já que eles estão congelados. Eu acho que ter um motor mais rápido do que a gente já viu em 2022 vai ser até um pouco mais complicado para o Ferrari por essas questões, porque está tudo congelado. Então, não tem muito o que mexer. Eu acho que a gente vai conseguir ver a Ferrari em 2023 com menos problemas nessa parte na unidade de potência em relação ao que foi esse ano, porque durante várias etapas a gente sempre a gente viu, acompanhou a Ferrari com esse problema que acabou atrapalhando o desenrolar para o título do próprio Leclerc e algumas corridas em que o SAI estava bem. Então, eu acho que a gente não vai ter... Pode ser uma bomba boa, mas eu acho que não vai ser tão diferente do que a gente já viu para esse ano. A questão é que chega um novo comando, chega uma nova pessoa que vai pegar um carro que é bom, mas que precisa... que tem um motor bom, que é um carro bem construído, mas que agora precisa de um novo comando para que erros não se repitam. Vai ser interessante observar a Ferrari na temporada do ano que vem até por conta disso, entendendo o que eles conseguiram melhorar nessa unidade de potência, no que eles conseguiram melhorar no carro e agora com uma pessoa nova no comando. Então, uma Ferrari que talvez poderia vir bem mais forte, mesmo se o Binotto continuasse, a gente agora tende a ficar um pouco mais assim, mais cético por questões até de estratégias em relação ao novo comandante. Vai ser interessante. Bom, quero saber a opinião de vocês aqui no chat. Aliás, bastante gente já conosco, sabemos que estamos aqui numa live quase sete da noite agora, já depois das sete, depois de jogo do Brasil na Copa do Mundo. Aliás, oitavas de final, 4x1 para o Brasil frente à Coreia, mais 140 pessoas, meus caros. Comentem aqui que a gente vai espelhando a opinião dos senhores e das senhoras na tela conforme possível e likes também. Estamos com 140 praticamente, então vamos chegar perto dos 100 likes, sentem o dedo no joinha e mandem aí as suas opiniões, visões, comentários sobre essa questão toda da Ferrari, motor, chefia de equipe e tudo mais. Eric, interessante também a gente abordar o fato de que em meio a essa declaração do Gunther Steiner sobre o motor da Ferrari para 2023, antes até um pouquinho disso, na verdade, a gente teve um rumor do Mattia Binotto se juntando a Audi, pensando na entrada da marca alemã na Fórmula 1 em 2026 e o X da questão estaria justamente no motor. Explica para a galera, por favor. É isso mesmo, a informação é do jornalista italiano Leo Turra, que falou ao, como é que é, Cautio Mercato, aquele site que é especializado, Leo Turra, não, Leo Turrini, perdão, estou confundindo com outra pessoa, mas enfim, Leo Turrini, obrigado por me lembrarem aqui, e ele faz parte ali, ele tem uma coluna no Cautio Mercato, que é um site especializado mais para futebol, mas ele também dá os pitacos dele, engraçado, que ali tem uma conexão Maranello Turini, Turin, Maranello, Ferrari, principalmente com a Juventus e Twin, e aí ele fala, em outras coisas que ele fala, é justamente isso, que Matias Binotto estaria negociando com a Audi para ser o responsável pelos motores da marca alemã, visando o 2026, ainda não está muito claro também se ele ocuparia só esse cargo de motores, da parte técnica, ou se ele comandaria o time também, um trabalho muito parecido com o que ele fez na Ferrari. A questão que eu acho que esse cargo de chefe da Audi, Carlão Guilherme diz aí, está meio aleatório, se não me engano foi na Audi que tivemos a especulação do Cristiano da Mata, então, acho que, então, e sendo que não havia nada, e vamos observar aí como é que vai se desenvolver isso, mas seria uma, eu acho que seria interessante, viu, uma ótima oportunidade, talvez, do Binotto mostrar que ele não era tudo isso que todo mundo hoje diz, e com razão, sobre o desempenho dele como chefe da Ferrari. Bom, vamos ver se esse rumor aí de fato procede e o desdobramento dos próximos capítulos. Agora de Ferrari, a gente vai para Red Bull, afinal, depois da morte do Dietrich Mateschitz, a gente ficou ali se perguntando como é que ficaria a estrutura da marca anglo-austríaca aí na Fórmula 1, a marca, obviamente, austríaca no que tange a energéticos propriamente ditos, mas o fato é que um outro dirigente aí poderia chegar para assumir o comando aí da Red Bull na Fórmula 1, óbvio, não estou falando de chefia de equipe nem do cargo do Helmut Marko, mas o Guilherme tem mais detalhes dessa história aqui, conta para a galera porque eu acho que isso é importante, especialmente o momento no qual a Red Bull esteve muito nos holofotes do ponto de vista político por causa de quebra de teto de gasto e tudo mais. Manda bala, Gui. É isso aí, o Dietrich Mateschitz, enquanto ele estava à frente da Red Bull, ele meio que centralizava todas as, todo o poder ao redor dele, mas agora com a morte dele já está confirmado que a Red Bull vai mudar um pouco a estrutura de governança. Ao invés de uma pessoa, vão ser três, uma junta de diretores que vão comandar todos os negócios da marca austríaca. E aí, esses três diretores são Franz Watzlawick, que vai ser o CEO da área de bebidas, o Alexander Kishmayer, que vai ser o CFO, o diretor financeiro, e o Oliver Mintzlaff, que vai ser o CEO de projetos corporativos e investimentos. E é esse último cara, o Mintzlaff, que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque ele vai comandar toda a parte esportiva da Red Bull, que inclui, obviamente, as operações da Fórmula 1. E a gente sabe, vi algumas informações, alguns boatos que vazaram no paddock, que ele era um dos maiores apoiadores do projeto da Red Bull com a Porsche. Ele era bastante a favor disso, ele queria que isso acontecesse, só que o acordo acabou fracassando até porque havia divergências entre a Porsche e a direção da Red Bull na Fórmula 1, como Christian Horner, Helmut Marko, e tendo o apoio do Mateschitz, que esses três defendiam uma independência da Red Bull. eles não queriam que virasse uma coisa muito burocrática e que talvez a chegada da Porsche fosse tornar isso, porque a Porsche, vocês lembram muito bem, chegou a entrar com um pedido junto às autoridades competentes para comprar parte das ações da Red Bull Technology, que é a responsável pela equipe da Fórmula 1, e com isso a Red Bull passaria a ser de fato uma equipe de fábrica, uma equipe de montadora da Porsche. e para o Horner, ele mesmo declarou isso em algumas entrevistas durante a temporada, que poderia mudar um pouco dessa independência do DNA da Red Bull. E agora, chegando a uma pessoa que era muito a favor desse projeto, talvez a situação mude um pouco. Não é que o Christian Horner vai deixar de ser chefe de equipe, que Helmut Marko vai deixar de ser o consultor da Red Bull, mas talvez ele venha para podar um pouco as asinhas deles. Vamos ver como é que fica o Horner, a própria Red Bull, na verdade, quando saiu o anúncio da nova estrutura de governança da Red Bull, a equipe de Fórmula 1 lançou um comunicado falando que recebia muito bem a notícia, que estava bem disposta a trabalhar com as pessoas, especialmente com o Mintzlaff. Vamos ver como é que fica daqui em diante. Pode ser que a gente tenha aí algumas pequenas modificações e uma pessoa nova, um player novo na área política da Fórmula 1, especialmente dentro da Red Bull. Vai ser, mais uma vez, a palavra curioso, vai ser curioso a gente observar, porque vai entrar uma pessoa que era muito alinhada com a questão da Porsche entrar na Fórmula 1 com a Red Bull e o principal motivo para isso, exatamente como destacou, foi essa perda da autonomia. E aí você coloca uma pessoa que estava muito alinhada com essa situação, indo na contramão com que os atuais chefões, vamos colocar assim, que o próprio Real Multimarco e o próprio Christian Horner era contra, é um embate de interesses, já era um conflito de interesses lá dentro. E querendo ou não, eles vão ter que ser subordinados a essa pessoa. Então vai, pode ser que gere algum tipo de clima dentro da Red Bull, obviamente, eles vão tentar contornar da melhor forma possível, mas eu acho que a gente vai encontrar uma situação um pouco mais conturbada dentro da Red Bull, como se já não tivesse suficientemente com dois pilotos brigando entre si, mas a gente gosta de treta mesmo. Então, ele vai chegar, ele vai encontrar um cenário onde ele é um novato na casa, então, obviamente, acho que nos primeiros momentos ele vai tentar entender com o Horner e até mesmo com o Marco como que funciona toda a engrenagem, qual é o papel deles ali dentro diretamente, e aí depois ele vai assumir o controle e a partir daí a gente vai entender e vai ver, talvez, até mudanças de comportamento e mudanças na forma, né, da Red Bull trabalhar lá dentro. mais uma equipe que a gente vai ter que observar bem de perto porque, obviamente, isso vai ter influência direta dentro da equipe e na forma que a Red Bull vai trabalhar daqui pra frente. Não sei, não. Eu acho que a gente tem que primeiro observar, por mais que as características de cada pessoa, de cada executivo pode ser diferente daquilo daquele que estava antes, mas eu acho que a gente tem que aguardar porque até o de tabele velho é aquele chezaço e tal, o time que está ganhando não se mexe, eu acho, por mais que você pode mudar alguma coisa aqui e ali, mas a essência, não deve, não há motivo para ser mudado e isso, se a gente fala em gerenciamento de uma empresa, ainda mais de gringos, no Brasil, a gente lida muito com a questão emocional e tal, agora, eles mais pragmáticos ali, eu duvido que vão mudar alguma coisa, assim, por mais que, talvez, alguém queira tirar alguns poderes ou tirar alguns procedimentos, eu acho que, nesse sentido, eles devem se alinhar por mais que um primeiro, dois primeiros anos, eu jogo anos mesmo, a vontade de um, seja, mudar alguma coisa radicalmente, não vai, porque, se você está ganhando desse jeito, se você está dominando o esporte, se você tem ali as melhores pessoas, a gente pode falar o que for, a gente pode falar o que for, o Conrado, faz favor, ele pega as melhores fotos para tirar a atenção da galera, daquilo que a gente está falando, hein, Conrado, é isso aí, não, mas, por mais que seja polêmico, por exemplo, por exemplo, o Helmut Marko, se o cara está ali há tantos anos, sinal que, para alguma coisa, ele serve, ele não só para ficar dando entrevista polêmica, o Christian Horner, a mesma coisa, eles lideram a mesma, esse time que se viu a necessidade de crescer por conta da nova unidade e vem fazendo isso muito bem, muita gente colocaria, teria colocado já a Red Bull como carta fora do baralho depois da saída da Honda, da saída que não é bem assim, mas eu acho que primeiro a gente tem que aguardar um pouquinho, isso daí, a prudência, principalmente para a gente que não sabe como é o dia-a-dia da própria Red Bull, a questão ali das necessidades da Red Bull, é óbvio, por isso, como a equipe vem sendo, ainda pode se melhorar, pode se conseguir outras coisas que não se consegue ainda, então eu acho que é o primeiro momento que a gente tem que aguardar e só discordo um pouquinho da Isa, dois pilotos que tem uma briga ali, mas na minha visão ela está longe de ser um problema ali no topo da lista do que tem na Red Bull, até porque, diferentemente de outras equipes, se a gente contar as três principais equipes da Fórmula 1, a Red Bull é a única que tem hoje, hoje, 5 de dezembro de 2022, muito bem delineada, muito bem definida quem é o piloto competidor número um da equipe, então é esse rapaz aí de trajes mínimos com troféus. Conrado inspirado aqui na nossa parte técnica hoje, mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês aqui, tem bastante gente mandando no chat sobre a possibilidade de crise interna e tudo mais, Gui, você vê a possibilidade de um conflito de poderes ali, caso chegue alguém alheio à estrutura da Red Bull que até então estava no comando do time, aí eu digo nessa perspectiva tripartite mesmo, porque o Dietrich Mateschitz, perdão, ele não cometia ingerência no que era a área do Christian Horner e o Christian Horner vice-versa, o mesmo vale até para o próprio Marco, que tinha muito e ainda tem, na verdade, a função de comandar a academia, como é que você vê essa questão de eventualmente mudar o jogo de poderes ali no time anglo-austriaco, Gui? Em time que está se ganhando não se mexe, então, enquanto a Red Bull continuar andando lá em cima conquistar vitórias, lutar por títulos, não vejo motivos para a Red Bull ou para o próprio Mintzlaff querer interferir, se por um acaso a situação começar a mudar drasticamente, aí a gente pode ver alguma coisa, mas eu acho que no momento segue como está, até porque não tem por que mexer na Red Bull por enquanto. Bom, vamos ver aí se algo muda, mas eu acho que vai ser uma questão mais administrativa mesmo com relação ao grupo de maneira mais ampla, até porque o próprio Mintzlaff é a prova disso, a Red Bull não tem só a equipe de Fórmula 1 como investimento na área de esportes, é muito pelo contrário, aliás, o futebol brasileiro que o diga nos últimos anos, mas vamos direto. É o maior investimento, mas está longe de ser o único. Não, é o maior investimento, mas está longe de ser o único. Sim, sim. É, mas a plataforma de marketing mais importante, né? é justamente puxando pelo que o Gui colocou, aí, time que está ganhando não se mexe, eu acho que não vai ter uma mudança, assim, muito drástica com relação ao que já vem sendo feito há muitos anos. agora, de Ferrari, fomos para a Red Bull e agora vamos para a Mercedes. Não necessariamente a equipe, mas o fato é que um dos pilotos da equipe levou aí uma das categorias do Prêmio Autosport Awards, e isso acabou gerando um relativo debate, inclusive na nossa própria redação, mas em redes sociais e tudo mais. Claro, é uma premiação eminentemente inglesa, mas que acaba repercutindo em outras praças também, até porque Autosport, Motorsport, motocom globalmente são marcas muito fortes também. E acontece que Lewis Hamilton, segundo consta, e Eric Gabriel vai trazer mais detalhes, levou aí o Prêmio numa categoria que versa sobre nacionalidade e lembremos-nos, o companheiro de equipe dele também é britânico. Explica para a galera essa história aí, Eric. É isso aí, carnal. Noite passada, no último domingo, aconteceu a 35ª edição do Autosport Awards, que é uma das premiações mais tradicionais do esporte motor. Grandes nomes, se você for pegar os principais nomes do automobilismo e principalmente da Fórmula 1, já levaram prêmios, inclusive a Erton Senna. Então, a gente está falando aí de um prêmio extremamente tradicional, como o Carlos disse, até brincou, a premiação da firma, é que o Autosport foi adquirido pelo Motorsport Network há alguns anos, então a gente pode chegar e falar que é a premiação da firma. mas não deixamos de ter algumas polêmicas, eu acho que tivemos ali alguns, eu vou passar a lista daqui a pouquinho dos vencedores, rapidinho, no pique, mas o Lewis Hamilton, mesmo não conseguindo uma vitória, mesmo ficando atrás do seu companheiro de equipe, também britânico, levou o prêmio de piloto britânico do ano. e aí temos aí outros britânicos na Fórmula 1, inclusive um que venceu a corrida, um que ficou à frente dele no campeonato e não foi colocado nesse prêmio. ao mesmo tempo, também o próprio George Russell levou um outro prêmio, o prêmio de melhor momento esportivo do ano, melhor momento do ano, George Russell no Brasil com a vitória dele em Interlagos. Então, a gente teve aí essa primeira, inclusive a gente pode abrir a outra polêmica sobre a premiação, mas não sei se o pessoal também quis dar um prêmio de consolação. Gui, o que você acha? Tem algumas, alguns prêmios aqui do Oscar da firma que valem aí o questionamento. Eu acho que Remoto como piloto britânico do ano é um deles. A gente comentou semana passada quando a gente fez o programa de melhores do ano, a gente citou dois nomes que eu acho que valeriam mais o prêmio do que o Hamilton. George Russell e Lando Norris. Russell por bater Hamilton dentro da Mercedes, mas o Norris por tudo que ele fez dentro da McLaren. Piloto britânico numa equipe britânica que tirou leite de pedra, fez muito mais que o companheiro de equipe, foi o melhor do resto, foi o único piloto fora das três equipes ali de ponta que fez pódio. Então, Hamilton talvez tenha sido um pouco o prêmio de consolação, não sei, talvez. mas é bizarro. E tem um outro prêmio aí que é meio polêmico, eu posso comentar já? Aquele do promotor do ano? Vamos esperar porque eu quero saber se a Isa concorda que é um pouco de prêmio de consolação essa do Hamilton, depois a gente traz a outra polêmica porque ela é um pouco explosiva, inclusive. Isa, vai daí. Pelo amor de Deus. Eu concordo, eu acho que o Hamilton, dentre as opções britânicas que a gente tinha no grid, ele nesse ano não merecia levar nenhum award, nenhuma estatueta, nenhum troféu, seja lá como a gente chama esse prêmio que eles recebem por lá. Acho que o Russell seria o mais justo de levar porque ele chega no primeiro ano dele na Mercedes, consegue bater o companheiro de equipe que é sete vezes campeão do mundo e com respeito, consegue a vitória pela equipe que não teve um ano muito bom, então eu daria para o Russell. Acho que esse prêmio para o Hamilton foi para não falar que ele não ganhou nada na temporada, então ele sai pelo menos com um prêmio debaixo do braço de o melhor britânico do grid, mas com muitas controvérsias. Aliás, só explicando essa foto que está aí na tela, essa pessoa que está de costas é o Christian Horner e ironicamente botaram ele na mesa de número 44, que é o número do Hamilton na Fórmula 1. Acho que a pessoa que, o cerimonialista que estava cuidando da distribuição ali dos convidados fez isso pensando direitinho. Agora, o outro prêmio que eu queria comentar que é o promotor do ano. O promotor é o que a gente fala, a pessoa, a empresa que é responsável pela organização de um evento, um grande prêmio de Fórmula 1, de MotoGP, um Eprix de Fórmula E e o promotor do ano foi a Arábia Saudita. Eu estou até agora tentando entender isso. Arábia Saudita, onde teve um míssil caindo a 10 quilômetros do circuito de Jeddah enquanto os carros estavam na pista. Ou Arábia Saudita, onde rolou o Rali Dakar e teve um atentado terrorista no meio do Rali Dakar. Assim, para mim isso é uma piada ou é, sei lá, uma forma de atrair dinheiro, não sei. Mas Arábia Saudita, promotor do ano, é uma piada. Alguém discorda? Não, não discordo. Eu não discordo, não sei a Isa. Mas é interessante, eu me lembro muito bem antes da gente ter o GP de São Paulo sendo realizado aqui em Interlagos, teve gente que colocou em dúvida a realização do GP de São Paulo por conta dos protestos que estavam acontecendo nas estradas brasileiras após a eleição. assim, aí a piada seria ainda maior se, por exemplo, se a Fórmula 1 cancela o GP de São Paulo e manteve justamente aí a foto que o Conrado conseguiu resgatar aqui do GP da Arábia Saudita em Gera com uma bomba caindo ali durante a sessão. Uma coisa bizarra, para não falar outra coisa, é muito perigosa. mas também é inexplicável a escolha desse ponto. Não sei se a Isa vai querer comentar, mas aí, depois da participação dela, eu vou repassar aqui todos os prêmios da noite de ontem, Carlão. Manda bala rapidinho, Isa. Não, absurdo total, né? A galera literalmente correndo com bomba caindo sobre as cabeças e aí é considerado como o mais seguro, o melhor, o melhor feito. Pô, sacanagem, né? Acho que o entretenimento, ele vale de quase tudo, isso aí não tem como eleger uma coisa dessas. Acho que foi um dos GPs onde todo mundo ficou mais tenso, né? Sem saber o que iria acontecer, se eles iriam adiar, se iriam continuar, se ia continuar, né? Com essas explosões, mas enfim, brincadeira de mau gosto ter elegido esse daí como, enfim, deixo pra lá. Vamos lá, aos premiados, aos laureados do último domingo, da 35ª edição do OutSport Awards. A gente já falou aqui, Lewis Hamilton, piloto britânico do ano. O piloto internacional do ano, mais uma vez pela segunda vez seguida, Max Verstappen. A medalha de ouro OutSport, que é uma premiação para o feito de uma carreira, Roger Paine, que é muito legal essa homenagem. Também, um outro, o Lifetime, meu Deus, Achievement. Nunca sei falar essa palavra, mas tudo bem. Sebastian Vettel, o estreante do ano, novato do ano, Zul Guaniu, o carro do ano foi o Red Bull Racing RB18. O momento do ano foi o George Russell no Brasil. O promotor do ano, como falamos, foi a Arábia Saudita. O piloto de rali do ano, Kale Rovanpera, está certo? Kale. Kale. Está legal. Carro de rali do ano, Toyota Yaris WRC. Piloto nacional do ano, Tom Ingram. Prêmio Aston Martin Autosport, BRDC Luke Browin. Pilotos de esports do ano, James Baldwin e equipe de esports do ano, a equipe Team Redline. Então, essa é a equipe, essa equipe não, essa é a relação dos premiados da trigéria, como eu disse, da 35ª edição do Autosport Awards. E para a gente não perder tempo, como diria a Roberta Valenzi, no PIC, a Isa vai falar sobre um lance que parece que Hong Kong quer ser sede de corridas da Fórmula 1. Explica essa história para a gente, Isa. Não necessariamente. É um multimilionário, bilionário Calvin Lowe, de Hong Kong, que ele quer tentar entrar na Fórmula 1, seja com uma equipe própria ou seja com uma que já existe. Ele já está envolvido, na verdade, ele tem ali a empresa dele de investimentos que trabalha dentro da Williams, mas ele quer estar um pouco mais dentro desse mundo. E aí ele deu uma entrevista recentemente onde ele falou o seguinte, estudamos as possibilidades de fazer algo com alguma equipe existente. Então, surgiu a ideia de criar uma nova equipe. Neste momento, estão se apresentando muitas oportunidades. Creio que o esporte está entrando em uma nova era com um público mais jovem e uma nova base de fãs. O esporte parece mais acessível do que nunca. E aí ele fala, né, que se a Fórmula 1 está crescendo nos Estados Unidos, na Ásia também. Ele fala o seguinte, na Ásia, a Fórmula 1 também segue crescendo. Todo mundo fala dela. Estive no GP de Singapura e todo mundo estava muito emocionado. Existem poucas corridas na Ásia. Então, aqui também há oportunidades para fazer algo maior. E aí ele, quando, né, questionado se ele, para quando ele pretendia fazer essa entrada na Fórmula 1, ele respondeu o seguinte, é curioso, esse é o esporte mais rápido do mundo, mas certos aspectos se movem muito lentamente. De toda forma, gostaria de participar mais em qualquer nível. Com uma equipe existente, obviamente, seria mais rápido. Com uma nova equipe, é realista esperar que seja a partir de 2022, mas até isso é muito demorado. Então, ele fala que quer entrar, fala também que ele acha que ir para a Fórmula 1 agora com esse novo, com essa nova base de fãs, com esse novo público um pouco mais jovem, que é interessante para a Fórmula 1 ter uma pessoa de fora para trazer ideias novas, para tirar como se fosse vício do olhar, né, do mundo da Fórmula 1. E aí ele faz essa pequena cornetada falando que mesmo sendo o esporte mais rápido do mundo, algumas burocracias são muito demoradas. A Fórmula 1 que cada dia que passa, cada semana, tem uma pessoa nova querendo entrar, mas ainda assim, a galera que está lá dentro ainda é muito resistente, né, para poder deixar essas pessoas chegarem de fato a conseguirem ter uma equipe ou entrarem nas equipes já existentes. Realmente, a gente viu no caso da Andretti e tudo mais, e, bom, tem outras discussões tantas sobre novos interessados que acabaram não indo adiante, mas vamos ver se esse lance aí de Hong Kong vai adiante, claro, a gente traz todas as notícias e desdobramentos para vocês aqui no canal de YouTube e também no nosso site o motorsport.com, mas que há o interesse, há, e claro, a gente vai ver se ele vai ter poder político barra financeiro para cacifar essa possível nova entrada no grid da categoria. Agora, a gente falou aí rapidamente sobre as principais notícias de Fórmula 1, antes de trazermos outros aspectos, é bom, inclusive, passar a agenda do próximo fim de semana no Esporte a Motor, afinal, aqui no Brasil a gente vai ter bastante coisa interessante com ex-piloto de Fórmula 1, inclusive liderando o campeonato da Stock Car, cuja decisão acontece em Interlagos agora no domingo. Inclusive, é bom a gente passar a programação para a galera porque teremos transmissões no motorsport.com, né? Gui, manda para a galera aí e se puder trazer na sequência um rápido cenário da tabela, acho interessante porque não tem só o Rubens Barrichello compostulante ao título, aliás, ele é um dos quatro, mas o fato é que... Na longe disso. Exato, tem possibilidade até de título gringo, manda para a galera e a programação, Gui. É isso aí, esse fim de semana lotado no automobilismo nacional, a gente vai ter aí final de temporada da Stock Car, da Copa HB20, da Fórmula 4 Brasil, da GT Sprint Race, vamos dar uma passada rapidinho então sobre essa categoria, mas vamos começar com a mais importante, principal categoria do automobilismo nacional, a Stock Car, que chega aí à sua grande final em Interlagos e a gente tem quatro pilotos vivos na luta pelo título. Rubens Barrichello lidera, buscando aí o campeonato, Rubinho tem 298 pontos, isso já aplicado nos descartes depois da última etapa. Na sequência, com 290, tem o tricampeão Daniel Serra, que está apenas dois pontos à frente de Gabriel Casagrande, atual campeão, então Casagrande com 288, e fechando a lista, Matias Rossi já um pouco mais atrás, então ele corre por fora com 200. Opa, acho que deu uma travada no Gui, não sei se o Eric ou a Isa tem a tabela no jeito, mas Ericão, se você puder providenciar rapidamente, não só a questão de pontuação, mas também horários para a gente passar rapidamente para a galera enquanto o Gui se reconecta. Manda bala, Eric. Não, claro, temos sim aqui. Temos o Rubens Barrichello como o Gui estava falando, 298 pontos, Daniel Serra com 290, Gabriel Casagrande com 288, a diferença do primeiro Barrichello para o terceiro colocado, Casagrande é de 10 pontos apenas com o Serra no meio deles com 8 pontos atrás do Barrichello, e o Matias Rossi que é quem está logo atrás, bem atrás, mas ainda com chances matemáticas com 268, 30 pontos a menos que o Barrichello. Então, essa é a situação do campeonato da Stock Car, e agora vamos aqui aos horários da maior categoria do automobilismo brasileiro. Teremos já ação na pista na sexta-feira com o treino livre 1 às 10h e 5h da manhã. O treino livre 2, logo depois do jogo do Brasil, acontece às 2h15 da tarde. No sábado, teremos o treino de classificação já com transmissões tanto do Motorsport.com e da Motorsport TV às 2h40 da tarde, e no domingo a corrida número 1, ela acontece às 2h15 da tarde, e a corrida 2 por volta das 2h55, tudo isso para decisão. Essas, obviamente, as corridas, você acompanha no Motorsport.com, na Motorsport TV, em português, em inglês e também em russo, Carlão. É isso aí, corridas em russo, as outras transmissões em inglês e português. Não só os talk car teremos nesse próximo fim de semana, aí, no Brasil, no caso, mas teremos também GT Sprint Race no Autódromo de Londrina. Então, eu queria também aproveitar o gancho para a Isa passar os horários da GTSR no Autódromo Internacional Ayrton Senna, no norte do Paraná. Manda bala, Isa. É isso mesmo, as atividades começam na sexta-feira, a partir das 11h da manhã, com o primeiro treino, depois, às 2h50 da tarde, tem o segundo treino, e por fim, às 6h, tem a classificação. E aí, no sábado, a gente tem duas corridas. A primeira, às 1h48, que é a hora, né, da saída para a volta de aquecimento para começar a corrida, e a corrida número 2, às 5h45. Então, rodada dupla no sábado e não tem corrida, não tem atividades no domínio. Então, repassando, corrida 1, às 1h48, e a corrida 2, às 5h45. É isso aí. Voltando para Interlagos, agora que eu estou de volta, a gente vai ter, como eu falei, a Copa HB20, Fórmula 4, também fechando a temporada. Começou a Fórmula 4, sexta-feira, passar os mais importantes, sexta-feira, classificação, 11h15 da manhã, sábado, duas corridas, às 9h55, e às 5h para as 2h da tarde, e no domingo, fechando a temporada às 13h. Lembrando que a Fórmula 4 já tem um campeão definido, Pedro Clerot, depois da rodada dupla, lá em Goiânia. E para completar a HB20, classificação, na sexta-feira, 11h45, corrida 1, no sábado, 4h30 da tarde, e corrida 2, no domingo, às 4h20 da tarde. Lembrando que as duas corridas da Copa HB20, com transmissão, aqui do canal do motorsport.com no YouTube. Perfeito. Olha só, a gente continua com o automobilismo nacional, porque a gente vai ter convidados, convidados, mas a gente vai chamar aqui primeiro um dos campeões, quem fez a festa no Autódromo de Interlagos pela Porsche Cup na última etapa do campeonato de Anduras, com uns 500km de Interlagos, corrida, aliás, que também fechou a temporada geral da Porsche Cup Brasil. Em 2022, eu estou falando de Chris Hang, ele já está na sala, já é o nosso convidado, não é a primeira vez, inclusive, que ele está conosco aqui. Primeiro, eu quero dar os parabéns ao Chris, que foi campeão do campeonato de Endurance, ao lado do Diego Nunes. E eu acho que ele pode, ele vai contar aqui como foi essa saga, tivemos a corrida, inclusive, com transmissão no canal aqui do motorsport.com no YouTube, numa prova polêmica, no mínimo ali, com chuva, com safety car, parecia interminável. Mas, Chris, eu quero primeiro que você fale sobre a sua conquista, a conquista do Diego, principalmente sobre o pós-Goiânia. Vocês tiveram problemas em Goiânia, lembrando que vocês não venceram a corrida da Argentina, mas foram, por conta da pontuação e os segmentos, vocês foram aqueles que somaram o maior número de pontos da primeira etapa. Veio Goiânia, e aí, um baque ali, pneus furados, e um resultado ruim. e vocês precisariam de uma série de combinação de resultados para justamente conquistar o título e isso aconteceu. Conta para a gente como foi isso, virar essa chavinha de conseguir ter uma cabeça para tentar ainda brigar pelo título e como isso, na prática, acabou acontecendo para vocês. Muito obrigado pela participação e, mais uma vez, parabéns pelo título. Obrigado, obrigado, Eric. Primeiramente, boa noite a todos, prazer estar aqui de volta. E, assim, como você falou, realmente foi inesperado. Gostaria de agradecer também os patrocinadores, a Bola Farmacêutica, meu pai, minha família, meu padrinho Fafo que estava lá também. E, cara, realmente, depois de Goiânia, como você falou, a gente saiu da Argentina líderes do campeonato, mas, infelizmente, em Goiânia, a gente estava também em uma posição muito boa na corrida, antes de terminar o primeiro segmento, acho que menos de três voltas antes de terminar. Aliás, não, primeiro segmento faltando uma volta só, estourou o nosso pneu, a gente estava, sei lá, 500 metros de cruzar a linha de chegada, estourou o pneu lá em Goiânia. E a gente apontou bem, a gente sabe que um dos segmentos, são seis segmentos do total no campeonato, um dos segmentos você tem o descarte. Então, se o pneu tivesse durado mais uma volta ali, a gente ia ter, talvez, saído de Goiânia ainda campeão com os descartes, né? Mas coisa de corrida realmente acontece. Em 2016 também, cheguei liderando na última etapa lá em Telago, eu e o Renan Guerra, e o carro acabou quebrando duas vezes, nosso carro, depois o carro reserva. E é o que eu sempre falo, você tem que ser rápido, quando você está com sorte, você tem que ter a performance lá, mas não tem jeito. Às vezes, o campeonato que escolhe quem vai ser o campeão, independente da velocidade, mas graças a Deus acabou chovendo aí, e os meus anos de Inglaterra fizeram a diferença, né? Acho que eu consegui me adaptar à pista mais rápido que os outros aí que estão menos acostumados. e acho que na terceira volta, acho que já depois que o Safety Car liberou para a gente disputar, eu acabei passando o Werner ali, depois disso, eu abri bastante, a gente estava em uma posição muito confortável, né? Até quando entrou o Safety Car, acho que a gente já estava com quase mais de meia volta de vantagem, acho que 40 segundos, alguma coisa assim. Realmente, uma performance inesquecível, assim, para mim foi muito, muito legal. Muito legal estar ao lado do Diego, ter competido ao lado dele, estou fãzaço dele, cara, mega gente boa, infelizmente, não pôde estar aqui com a gente, está com compromisso pessoal lá. Mas é isso, a gente teve até um pouquinho um susto ali, uma hora, no primeiro instinto dele, o pneu acabou furando depois de apenas cinco voltas. Eu, no boxe, nem comecei desesperado colocar o capacete de volta, né? Porque eu já sabia que a gente ia optar para fazer uma parada obrigatória ali, mas, graças a Deus, isso, o que a gente teria perdido de performance, né? Por ter, depois, um instinto mais longo, acho que a gente, como equipe, né? Com troca de informação entre eu e o Diego, com o setup que a gente fez com o auxílio do nosso engenheiro, o Maurício Martinez, né? que está com a gente faz muitos anos, conseguimos montar uma boa performance ali, mesmo apesar da desvantagem de pneus, e abrindo mais cada volta a liderança, até o safety car, realmente o safety car precisou entrar, a pista estava perigosa, eu que estava no carro nessa hora, Que o safety car entrou, depois eu parei, durante o safety car entreguei para o Diego, e ele nem pôde guiar o último instinto dele, coitado, acabou ficando só atrás do safety car, foi uma burocracia, né? Como você falou, uma loucura ali, por conta de regulamento, essas coisas, eles não queriam dar bandeira vermelha, porque tinha gente que não tinha feito o último pit stop ainda, se fosse bandeira vermelha, a gente não ia pontuar o segundo segmento, porque precisava de 75% da prova completa, um montão de burocracia assim, mas no final, acabou sendo justo, né? Elogio a decisão do diretor de prova, Sérgio Berti, foi a última prova dele como CBA, e elogio muito assim, ele foi um cara que eu vi desde a fórmula 3, trabalhando, pra mim ele, na hora que realmente precisou só aquele interview, né? Foi assim, tomar a decisão perfeita. Perfeito, olha só, a gente imaginava que o Diego Nunes não estaria aqui com a gente, mas aparentemente chegou, deu tempo, deu certo, será? Coloca ele aí, rapaz, conseguimos trazer o homem, Diego Nunes também, que foi campeão, junto com o Chris Han, eu, pelo menos, a gente, primeiro, vou pedir pra você, se for possível, Diego, virar o celular, que aí você enche a tela, fica, aê, perfeito, aí todo mundo, melhorou? bonitinho, muito. Bonito é difícil, mas... Quando a gente é campeão de alguma coisa, todo mundo fica muito bonito, o sorriso é genuíno, é marcante, mas é isso, o Diego, eu perguntei pro Chris sobre essa questão de como virar esse jogo, principalmente depois de Goiânia, deu seu depoimento ali, como que vocês conseguiram fazer esse trabalho pra chegar e também contar com algumas questões aí, muita gente pode dizer que é sorte, mas como que foi, principalmente, o pós-Goiânia e Interlagos? Boa noite, pessoal, na verdade, a gente começou muito bem o campeonato, a gente começou ali na Argentina, saindo os líderes, né, na Argentina, e Goiânia, a gente estava muito bem de novo, infelizmente, coisas de corrida, dois pneus furados, a gente tinha um ritmo tanto na corrida quanto na classificação, largamos em segundo, quase consegui assumir a liderança ali na frente do Zonta, que estava largando na pole, e a gente acabou perdendo aquela corrida, caímos ali pra quinto, sexto no campeonato, e a gente ficou com aquela sensação de que dava pra chegar a Interlagos na última etapa com chances maiores, né, de trazer esse título, mas a gente falou, vamos focar, eu sei que a dupla nossa, eu e o Cris, a nossa dupla é muito forte, assim como a dos concorrentes, a gente tinha condições de ganhar o campeonato, mas estava muito difícil, então a gente fez a nossa parte na classificação, largamos ali em segundo de novo, o Cris, diferente das outras etapas, ele optou por largar, eu sei que ele tem uma experiência na chuva e com esse carro também muito grande, ele fez a pole na chuva esse ano, e eu falei, Champs, se você quer largar dessa vez, das últimas duas, você mandou eu largar dessa vez, então você vai, e ele foi pra cima, o ritmo dele era muito mais rápido do que o resto do pessoal, conseguiu assumir a liderança, me entregou o carro pro segundo extinte ali com 14 segundos na frente do segundo, e aí eu acabei entrando, tendo o mesmo problema que ele teve em Goiânia, eu tive um pneu furado, uma válvula que estava vazando ali, e acabou rasgando o pneu, quase a gente abandonou, porque eu estava na curva do café, que não é uma curva, uma reta, mas a gente faz ali pé embaixo a 210, 220 por hora, e consegui recolher pro boxe, e trocar o pneu, e fazer uma troca obrigatória, e acabou dando tudo certo, acho que quando é pra acontecer, eu acho que foi merecido, e a gente conseguiu trazer o campeonato, a gente não imaginava, a gente queria ganhar a corrida, mas depois ali no safety car, no meu último extinte, a gente começou a fazer as contas, o Cris entrou no rádio, e falou, cara, segura aí, mais uma hora se precisar, que eu acho que a gente vai ser campeão, a gente está fazendo as contas aqui, e acabou dando certo. Eu quis dar uma mensagem, o pessoal não queria falar pra ele, ficou com medo de falar, e fazer um jinx ali, acabar falando, e depois não dar certo, mas eu entrei no rádio, falei pro Diego que a gente podia ser campeão, a gente estava fazendo as contas lá, e acabou dando certo, graças a Deus, mas é o que eu falei, às vezes, esse tipo de campeonato, principalmente com a idade dura, não tem jeito, às vezes é o campeonato que escolhe os campeões, quando você está com tudo funcionando, você tem que ser rápido, claro, mas não tem jeito, tem que contar com a sorte também, tem que ter estrela, e foi engraçado, porque a gente chegou lá sem esperança nenhuma de campeonato, todo mundo falando, e aí, vocês estavam bem, como é que vai ser o... Falei, ah, esquece, a gente está em sexto agora, depois de Goiânia, foi muito ruim pra gente, mas a gente vai ganhar a corrida, eu falei isso, e tem até, acho que algumas matérias aí na internet, se você procurar, eu falando que a gente ia fazer a pole e ia ganhar, acabamos não fazendo a pole por pouco, mas levamos a corrida nos dois segmentos. Estava escrito pra ser, né? E Diego, o Cris já falou um pouquinho sobre isso, mas eu quero que ele fale mais depois também, mas eu quero que você fale primeiro, foi uma prova muito complicada, chuva o tempo todo, uma chuva muito forte, e aí o desafio da noite, que complicou ainda mais a situação, então eu queria que você falasse como é que estava a condição de pista, a visibilidade, principalmente ali na hora que a noite começou a cair, porque aí a gente teve o safety car e depois a prova não teve como continuar, né? Por causa disso. É, a gente largou já com uma chuva forte, largamos com o safety car, depois parou um pouco, na verdade choveu o tempo todo, né? Choveu do começo ao fim da corrida, parou de chover exatamente na hora da bandeirada, né? Um pouquinho antes ali, parece que foi programado, mas realmente depois que começou a escurecer, até antes de eu entrar no carro para o meu último extinte, eu falei com o Denner, o Denner chegou no meu box lá e perguntou para mim, eu tinha acabado de descer do carro para o Chris fazer o último extinte dele, e eu falei, o Denner, o problema é que tem muita água, a gente está procurando aquele espaço de asfalto que não tem o aquaplaning, que não tem aquele espelho da água, para a gente conseguir acelerar com segurança, mas na hora que escurecer vai ficar complicado, vai ser impossível enxergar isso daí, que são esses espaços até que estão aparecendo agora, você pode olhar para o asfalto, tem algumas partes mais escuras, a gente procura isso daí porque você não aquaplana, então você não vira passageiro do carro e agora na subida da junção, você vê ali que tem uma faixa escura, então a gente procura isso daí, que é a parte que está drenada, que tem menos água e ele ficou preocupado também, eu acho que se relargasse depois que escureceu, seria muito perigoso, não tinha como enxergar, o Interlagos não é uma pista que é iluminada para fazer uma prova noturna com toda a segurança, então acho que eles acertaram, eles poderiam, é fácil para mim falar porque a gente estava em primeiro ali, mas eles poderiam ter acabado a corrida antes com 75% da prova completada, mas optaram por terminar pelo tempo, tinha alguns carros que não tinham feito todos os pitstops obrigatórios, então ficaria complicado também até para resolver isso depois, mas eles acertaram, realmente não tinha condições de relargar depois que escureceu, então eu acho que eles acertaram, o Sérgio junto com o pessoal da organização também optaram pela coisa certa. Cris, concorda, descorda, como é que estava ali aqueles últimos momentos ali? Para a gente foi difícil, para mim e para o Diego a emoção, a flor da pele, se você deve imaginar, primeiro título do meu automobilismo, eu queria que aquilo acabasse logo, aquela ansiedade, saber logo qual que ia ser o resultado, tinha carro ainda que teoricamente na tela ali, estava na nossa frente na corrida, a gente sabia que eles teriam que entrar para o pit de novo, mas a gente não sabia se eles iam acabar saindo na nossa frente, tinha carro que tinha dois pit stops a menos e estava uma bagunça, tinha carro que voltava para a pista e depois demorava para atualizar ele, depois de só uma volta aparecer que realmente estava atrás da gente, a gente escalou assim, conforme os carros foram parando, a gente foi de quinto para primeiro de novo, que é onde a gente devia estar, a gente já tinha parado antes, mas foi uma loucura, foi muita pressão, mas eu acho que a decisão do Sérgio foi acertada, ele tinha que ter feito uma decisão mais segura para todos e mais justa para todos, realmente se ele tivesse acertado bandeira vermelha, eu acho que não ia ter sido a decisão mais justa para todos e ele esperou todos os pilotos completarem as 88 voltas, depois disso, por conta de um carro que estava andando com regulamentos debaixo do braço, ele optou por terminar a partir do tempo, eles quiseram ali uma hora fechar o pit lane, mas teoricamente não podia pelo regulamento ou algo assim, mas eu acho que o Sérgio fez a decisão correta, elogiado mais uma vez pela carreira dele, eu acho que ele foi um dos melhores, pelo menos a CBA aqui, um dos melhores que eu vi trabalhando e foi realmente chato para ele ter a última corrida da carreira dele assim, sem dúvida, foi desafiador, mas eu acho que ele terminou com aquela sensação de dever cumprido, realmente, eu acho que foi o mais justo para todo mundo mesmo. inclusive na transmissão em português, o Thiago Mendonça fez uma comparação acho que muito pertinente, é basicamente assim, o Sérgio Berti fazendo, acontecendo isso, do comando dele, a última corrida que ele ia fazer da Porsche, basicamente aquele policial que vai fazer o último dia antes da aposentadoria, tem filmes que mostram isso. E acaba no tiroteio. E acaba se envolvendo em alguma confusão daquelas dores de cabeça, o cara vê o fim do expediente, o fim da carreira, aposentadoria, vou ficar com a família, maravilha, acontece um monte de coisa. Gente, quero agradecer demais, quero agradecer demais mesmo a participação de vocês e parabenizar mais uma vez o feito que vocês conquistaram por conta até dessa adversidade saindo de Goiânia e revirando ali a tabela do campeonato. Eu falo revirando porque vocês começaram na frente, ficaram atrás e agora reviraram e conquistaram o título da Porsche Cup no campeonato de Endurance. Cris, muito obrigado pela sua participação. Imagina, a gente que agradece, Eric, prazer estar aqui com você de novo, sempre que precisar a gente está aí, veja um tempinho para você, sem dúvida alguma, agradecer o Motorsport também, um dos melhores veículos tendo automobilismo mundial aí e com certeza a referência do Brasil, a gente agradece muito por estar aqui. Valeu. Diego, o ano não acabou para você não, né rapaz? Domingão, ontem, Stock Car, a gente vai se ver em Interlagos, por hora, parabéns pelo título, pela conquista e nos vemos em Interlagos. Valeu, obrigado pelo convite, a gente tem a última aí, eu estou vindo de Vitória em Goiânia, Vitória em Interlagos, minha segunda Vitória em Interlagos, a primeira foi na Fórmula 3, ali, preliminar da Fórmula 1, quero trazer uma na Stock Car agora e tamo junto, final de semana a gente se vê lá na pista. Maravilha, a Stock, assim como acontece, a Stock Car, assim como acontece na Porsche, você tem a cobertura completa aqui no motosport.com com direito à transmissão ao vivo e aí nós vamos levantar a placa, o Regra 3, né, bom sair aqui o Crisã e o Diego Nunes para chegada de outros campeões da Porsche Cup do fim de semana, eu estou falando de Adroaldo Weissheimer e Nelson Marcondes, os dois também já participaram aqui do nosso reta final, também conseguindo grandes resultados. Primeiro eu vou, Nelsinho, segura as pontas aí, você está em Interlagos, Nelsinho, a impressão é minha, parece que está no padoque de Interlagos. É só a camiseta, a camiseta dos pilotos. camiseta, exatamente. Mas eu vou primeiro, olha lá, ah tá, que parecia ali um fundo pequenininho, parecia que estava com um fundo ali do padoque de Interlagos, mas eu vou primeiro perguntar ao Adroaldo se eu falei o nome, assim, é o sobrenome do Weissheimer, Weissheimer é meio complicado, perdão se eu cometi essa gafe, eu que sou péssimo em algumas, falar em algumas palavras de origem, estrangeira, mas eu quero, eu quero primeiro, além de parabenizar os dois que estão aqui pelos títulos, o Adroaldo foi campeão também da Rookie, da classe Rookie ao lado do Enzo Elias, o Enzo Elias que acabou conquistando também o Overall, aquele título que engloba as corridas de sprint, campeonato de sprint, campeonato de endurance. Adroaldo, me fala uma coisa, o que significa para você, logo na primeira tentativa ali na Porsche Cup, de corrida em pista, já sair com o caneco nas mãos? Muito obrigado por nos atender mais uma vez. Nossa, eu que agradeço a vocês aí, todo mundo, obrigado pelo mais uma vez o convite, foi espetacular para a gente, o Enzo, a gente sabia o que o Enzo está guiando, fora de base o que esse menino está guiando, está no casco mesmo, esse carro caiu como uma luva para ele, foi a minha terceira prova de Porsche, eu nunca tinha andado de cátio, nunca fiz nada no asfalto, zero, zero contato, mas, por incrível que pareça, essa chuva, em Pelagos me beneficiou um pouco, a gente vinha com uma estratégia bem agressiva, igual foi em Goiânia também, eu optei por fechar a prova com um pneu novo, então, o meu primeiro instinto não foi com pneu novo, mesmo assim, eu estava conseguindo manter algumas posições e eu vinha muito animado para essa última parte da prova com pneu zero, mas, assim, significa uma superação extrema para mim, principalmente porque em termos do Rio Honda eu não consegui fazer os treinos, a adaptação do 992 para mim foi muito difícil, o Rally, igual nas outras entrevistas eu falei, eu não uso freio, pelo contrário, eu sempre estou buscando acelerador, a entrada de curva e aqui é uma outra tocada, eu tenho que mudar a minha cabeça em relação a isso, mudar essa chave, eu estava andando lá fora também, então, estava alternando entre o Rally e a Porsche, tendo que mudar essa chave toda hora, mas, com certeza, foi um dos títulos que vai ficar marcado na minha vida aí, principalmente porque foi um título da família, né, a família vai sair, meu ex é meu primo, então, meu tio Anwar ficou extremamente emocionado, e passou pouco, viu, a gente perdeu a geral por um ponto, e perdemos a geral, eu vou te falar na saída do boxe, para você ter uma ideia, na hora da contagem regressiva que eu saio para lá, entrou três, quatro casos à nossa frente, e aí acabou o Cristi e o Diego saindo na frente lá, mas a gente não pode reclamar, imagina, primeiro ano, segundo na geral, primeiro na Hulk, só agradecer a todo mundo aí. Pô, sem dúvidas, um primeiro ano aí para não esquecer, e agora eu vou fazer a pergunta para o Nelsinho, porque Nelsinho, você saiu do fim de semana com dois títulos, você e o Renan Guerra levaram o título da Spring Challenge na Endurance, e você ainda levou o overall da Spring Challenge, mas foi um fim de semana desafiador para todo mundo, a chuva chegou na sexta-feira, mexeu ali na classificação, e depois a corrida no sábado, teve todo aquele drama da chuva, depois a noite, como que você viu esse fim de semana em Interlagos, a chuva, atrapalhando aí esse andamento da prova? Primeiro, boa noite, obrigado mais uma vez, é sempre muito legal estar aqui junto com o Guilherme, com o Henrique, com o pessoal do Motorsport, é muito bacana. Poxa, foi um final de semana bem difícil, a gente, eu e o Renan, a gente teve dificuldade, assim, nos treinos e na classificação, né, a gente, em termos, em Goiânia, a gente fez a pole, né, na Sprint Challenge, e não tinha como ser diferente, a gente estava super confiante para a classificação aqui em São Paulo, mas tanto eu e ele, né, nos dois grupos, eu no meu grupo e ele no grupo dele, a gente não conseguiu encaixar, eu acho que a gente teve algum problema no acerto do carro, a equipe como um todo, e quando eu falo como um todo, porque a gente ganha junto e perde junto, né, então quando a gente ganha, a equipe inteira ganha e quando a gente perde, todo mundo perde junto, e a gente teve dificuldade na classificação, e isso complicou um pouco, né, a gente ficou um pouco tenso para a corrida de sábado, isso antes da chuva chegar, quando a chuva chegou, então, a gente sabia que era uma corrida que não poderia ter erro, né, a gente não podia dar o luxo, né, acho que quase metade do grid rodou, né, nas condições que a pista estava, a gente não podia rodar, a gente não podia errar o pitch, a gente não podia fazer absolutamente nada de errado, e os caras trabalharam de uma forma exemplar, assim, sabe, e a nossa estratégia era ganhar o primeiro segmento a qualquer custa, né, para a gente abrir um pouquinho mais de ponto, mesmo que sejam poucos, mas abrir o máximo de ponto já no primeiro segmento, porque a gente já imaginava que o fim da corrida ia ser o mais complicado possível, assim, né, pelo atraso, pela quantidade de septicara, era óbvio que ia escurecer, eu, antes de eu entrar, eu que fechei a corrida, né, mas antes de eu entrar no meu distinct, eu fui falar com o Denner, eu falei para ele, eu falei, Denner, cara, assim, acho que não tem condição de terminar, de a gente conseguir completar as 117 voltas, porque está mais escuro do que o normal, né, pelo tempo super nublado, e a chuva não está dando trégua, e a prova são seis extintos, são seis partes, e nós temos quatro pneus, então, a hora que tiver que dobrar o extinte no escuro, né, o pneu usado, e a água não dando trégua, eu acho que vai ficar complicado, e aí, logo quando eu entrei para fazer o último extinte, entrou o septicare, e aí a gente seguiu até o final da corrida, né, para completar as quatro horas e meia no limite. Guilherme? Opa, estava probleminha aqui para desmutar. Vou com o Adroaldo, Adroaldo, outra vez que você participou aqui do nosso programa, você comentou sobre como foi difícil para você a etapa de termos, de Rio Onde, você falou que foi difícil a adaptação ao carro, até porque você teve pouco tempo de treino, aí a gente já viu uma evolução bem clara sua em Goiânia, e agora em Interlagos você mesmo falou que já conseguiu mostrar mais rendimento. Como que foi para você esse trabalho de evolução, sendo que a gente está falando de apenas três corridas, uma em agosto, uma em outubro, e uma em dezembro? Foi uma curva de aprendizado bem grande, né? Primeira, eu esqueci de parabenizar o Nelson aí também, parabéns, o Nelson aí pelo que foi merecido, estava acompanhando vocês também, dupla fortíssima, né? Então, eu procurei, eu procurei me adaptar fora do carro, quando eu falo, né? Muito contato com o Enzo, muita, muita video on-board, a Porsche, ela te dá esse acesso, né? Você tem todo, muita, muita telemetria, muita, eu colocava meu on-board do lado do Enzo, e a gente ficava, eu ainda tenho esse defeito ainda do Rally, vamos dizer, não é defeito, né? É o costume de ficar buscando acelerador, né? Então, o carro começa a sair um pouco de frente, aí toda hora eu ficava lembrando disso, essa questão do pneu também, na tomada de tempo também, eu também dei um vacilo, na minha volta de pneu também, eu acabei pegando um tráfego lá, fiquei esperado, mas eu realmente não tenho o que reclamar, né? Uma evolução muito legal, eu me dediquei também para isso, tive um professor que é o Enzo, a gente ficava o tempo todo conversando, a gente acreditava muito no nosso título da Hulk, né? O Enzo já me conhece há muito tempo, ele já acompanha minha carreira fora também de Rally, a gente sempre vem andando na frente, então ele falou, você vai encaixar, você vai conseguir evoluir, então foi um mérito dele também, sabe? Ele teve paciência para caramba comigo aí. Perfeito, olha só, o Nelson, eu fui cornetado aqui na nossa linha interna porque disseram que eu vi Interlagos onde não é, realmente, tudo bem aqui, não, estamos tirando um sarro aqui no WhatsApp que eu estou vendo que você não tem ideia porque pela telinha, pelo quadro pequeno, imaginei eu, mas enfim, tudo bem. Seria ótimo, né? Morar em Interlagos. Pô, eu acho que seria fantástico. Eu gostaria muito. Mas tudo bem, a gente perdoa essas pessoas que fazem esses comentários, mas não tem problema. Olha só, é assim, você, como o próprio Guilherme ressaltou, você foi campeão da Endurance, campeão overall, e também você teve um ano muito positivo que foi 2020. Dá para comparar esses anos? Assim, a primeira diferença é justamente o carro, que vocês hoje estão correndo, você corre com o carro que você estava até o ano passado, mas 2020 você estava com o antigo 3.8 ainda. dá para comparar esses dois anos tão vitoriosos para você? Cara, dá, dá, né? A gente dentro lá da nossa equipe, a gente conversa muito sobre isso, porque 2020 foi um ano mágico, que encaixou tudo muito, muito, muito certo. E eu fui campeão da GT3, na época, era a GT3 Sport, que era como se fosse categoria de entrada, fui campeão da GT3 na geral, fui campeão na Endurance e o Overworld. Então a gente ganhou tudo o que tinha para ganhar naquele ano. Esse ano uma pena só que o título da Sprint, que seria a GT3, escapou por conta de uma etapa muito difícil que eu tive em Interlagos no meio do ano, onde absolutamente nada deu certo, mas sim, dá para comparar. A gente acabou o ano na Sprint com quatro vitórias, outros pilotos tiveram duas, o Rajan, se eu não me engano, ele que foi campeão teve duas vitórias, outros pilotos também tiveram duas e a gente teve quatro. Fizemos duas poles, quatro melhores voltas. Então assim, dá para comparar assim, uma pena que aquele título não veio, mas mega feliz de ter levado a Endurance aí na geral, com os 991.2 junto com o Renan, que é um cara espetacular, na minha opinião é um dos caras mais rápidos de Porsche. Está entre os top 5 ali que conhecem o carro de uma forma diferenciada. E sim, dá para comparar e você imagina, estou mega feliz, foi mais um ano super legal e agora o ano que vem não sei, não sei o que eu vou fazer ainda. Calma que a gente já vai chegar nesse assunto contigo, mas antes eu vou chegar nesse assunto com o Adroaldo. E aí depois, Adroaldo, depois desse começo aí, eu acho que muito bom, dá para falar muito bom dentro da Porsche, você volta para a categoria ano que vem, só na Endurance, vai arriscar uma temporada de sprint, como é que está o seu planejamento em relação à Porsche para 2023? Então, tem muita gente me perguntando isso mesmo, o meu tio que me chamou para esse desafio, vamos fazer a Endurance com o Enzo, eu estou vendo a questão de calendários agora, porque eu sou piloto Toyota Gazula fora, então, eu já tenho nove provas agendadas de Rari para lá, então, eu começo em janeiro já em Abu Dhabi, então, tem um calendário aí que eu preciso ver como é que é o calendário da Porsche, a gente fica se coçando, quem é que não quer andar de Porsche, isso é um espetáculo de carro, nossa, eu fico olhando, eu falo até engraçado, porque eu falei, meu Deus, olha onde é que eu fui me meter, nunca andei, já foi logo de 992, com o Enzo do lado, aí o pessoal falou, e a chuva? Eu falei, não, imagina a experiência que eu tenho, nunca andei na chuva, nada, nada, mas eu fiquei impressionado com a tecnologia que esse carro tem, cara, é incrível, o carro tem muito gripe na chuva, óbvio que a decisão foi acertada da direção de prova, porque começou a acampanar, nas retas, vai ficar perigoso, mas se não fosse excesso de chuva, cara, você vê que no início não teve bandeira amarela, vermelha, não teve safety car, porque o carro é muito incrível, sabe, então, se eu tiver a oportunidade de andar sprint, você pode ter certeza que eu vou ser o primeiro para pular padrinho. Maravilha, experiência para isso já tem, né, mas, Nelsinho, você deu uma uma bambiada aí na pergunta, mas não tem como fugir, você já testou o 992, dá para esperar você na carreira ano que vem? Olha, o 992 é incrível, cara, o que o Androaldo está falando é, o 991 também, com certeza, ver como esses carros contornam curva nas condições que a pista estava, é uma coisa surreal, assim, sim, eu testei o 992 em Goiânia, não tem como falar, né, o Androaldo já andou com o carro, imagina, o carro é espetaculado, é espetacular, né, eu não sei, nós estamos 50% com o pé lá e uns 50% com o pé aqui, eu não sei, eu quero muito, né, eu gostaria muito de ir para o 992, mas as coisas precisam se encaixar, e vamos ver, estamos trabalhando para isso. Vou confessar aqui aquela nossa conversa, você já tinha, já tinha te perguntado se você iria, acho que foi em Goiânia mesmo, né? Acho que foi em Goiânia, logo depois que eu testei, Isso, aí você estava na dúvida, eu falei assim, ah, não, beleza, deixar isso para o momento oportuno, esse eu achava que era o momento oportuno, ele vai revelar aqui de primeira mão e vai para a carreira ano que vem, mas ainda está na dúvida, tudo bem, não tem problema, não tem problema. Bom, galera, olha, quero agradecer demais, novamente o tempo que vocês dedicaram para bater um papo com a gente aqui, e também dar os parabéns novamente ao Nelson Marcondes, ao Adroaldo, tudo bem? Adroaldo, mande, transmita ao Enzo Elias também os parabéns a ele também, que acabou também conseguindo o título da Overall em 2022, dois títulos em um ano da Sprint e também do Overall, e eu quero, no nome do Motorsport também, agradecer a todos vocês, parabenizá-los pelas conquistas, primeiro você, Adroaldo Weissheimer. É isso aí, acertou agora, é difícil, né? Mas, cara, obrigado, a gente que, eu sou empresário também, mas a gente depende de veículos de qualidade igual o Motorsport para divulgar o que a gente faz também, vocês são combustível das nossas carreiras, assim, a gente está numa expectativa enorme na família aqui, porque o Enzo foi para o Junior Programa, foi muito bem lá, então está todo mundo aqui aflito, assim, sabe? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado aí, parabéns, Nelson, mais ou menos, pelo título aí, espero te encontrar nas corridas aí também para a gente despedir. Abraço a todos. Perfeito. Nelson, na verdade, são três títulos, eu falei, eu tinha falado do Enzo, né, Gui? São três, eu falei dois, né? Isso, mas tudo bem. Nelson, não preciso nem falar nada, né, cara? Você já é da casa, o Zer e Vezero aqui, a gente vai te encher o saco mais vezes ano que vem, seja na carreira, ou seja, na Spirit Challenge, mas, mais uma vez, parabéns pela temporada que foi muito bacana, você ali, frequentando várias vezes o ponto mais alto do pod, conquistando o título. Muito obrigado mais uma vez por participar aqui. Eu espero, porque toda vez que a gente aparece aqui, é porque alguma coisa deu certo no final de semana, né, o ideal, Drone, é melhor, seria legal aparecer toda segunda-feira, que a gente ia ser a certeza que tudo deu certo. Cara, eu tenho que agradecer primeiro ao Renan Guerra, né, meu, porque ele é o, é meu coach, e me ajudou muito esse ano a disputar, né, a gente ganhou as duas provas da preliminar da Fórmula 1, foi uma coisa bem surreal, assim, uma felicidade que não cabe dentro da gente, assim, de todos da equipe. O Renan é um cara que participa ativamente, participou ativamente de todos esses resultados, né, e na Endurance, com certeza. Agradecer também a Porsche Cup, eu acho que foi um ano espetacular, o evento não para de crescer, parece que não tem limite para os caras, então, vai crescendo e crescendo, quando você acha, putz, não tem como eles surpreenderem a gente, e cada vez fica melhor. Obrigado, obrigado pelo convite, parabéns Eduardo, parabéns para o Enzelia também, que é um moleque que acelera muito, meu, muito bacana, assim, e eu fiquei todo orgulhoso, assim, que ele foi campeão do overall, e eu também, eu achei o máximo, e esse moleque acelera demais, né. E acelera mesmo, então, eu quero agradecer mais uma vez a Eduardo Weissheimer e Nelson Marcondes por mais essa participação, a gente segue aqui com o Guilherme Longo, e aí a gente pode até antes de a gente encerrar, dar o testemunho que o Nelson deu, né Gui, sobre o que é um evento da Porsche Cup, as pessoas não têm ideia do que é, é, você pode conversar com pilotos, e aí não vou citar para não crer, mas tem pilotos aqui que falam que o Denner é o cara que consegue fazer o melhor evento dentro do esporte motor no Brasil, e eu acho que é assim, mais do que falar aqui, eu acho que você que está assistindo a gente em 2023, se estiver próximo ali a uma das praças em que a gente vai ter a Porsche Cup, compareça, aí você vai falar, o Eric, eu lembro, tem razão, não é mesmo Gui? É isso aí, eu e o Eric acompanhamos aí as etapas da Porsche esse ano, e organização ímpar, assim, e esse fim de semana Interlagos foi um show à parte, literalmente um show à parte, teve o show do Capital Inicial de encerramento, mas é muito legal de acompanhar, e é bom ver esse nível de organização nas categorias brasileiras, mostra que o automobilismo brasileiro está evoluindo, e está ficando a par do que se vê em outros países, é isso que a gente espera, o automobilismo brasileiro sempre no altíssimo nível dentro e fora das pistas. é isso aí Gui, bom, vamos encerrar por aqui, eu quero agradecer a galera que esteve com a gente aqui nesse reta final, falamos de Fórmula 1, falamos de Stock Car, falamos dos horários, da expectativa, e falamos com, não só falamos, mas conversamos com os destaques da Porsche Cup, que terminou a sua temporada no último fim de semana, quero agradecer a todos vocês, e também lembrá-los de que vocês podem acompanhar, não, não acabamos ainda com o Rato, calma, vocês podem acompanhar o MoldoSport.com nas nossas redes sociais, estamos nas principais delas, se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, faça isso, e também considere se tornar membro do nosso clube de membros aqui embaixo, mais ou menos aqui, você vai encontrar um botãozinho escrito seja membro, aí você vai lá, encontra ali o melhor plano para vocês, e aí você fica mais próximo da gente, do pessoal do Motorsport.com, baixe já também o seu aplicativo do Motorsport.com, assim que acontece alguma coisa importante, você recebe ali a notificação e fica por dentro do que está rolando no mundo das duas ou quatro rodas, valeu Guilherme, até a próxima, e você também, muito obrigado, e também até a próxima, tchau, tchau.